Galerinha do YouTube, hoje eu vou jogar Free Fire Solo vs Squad Galerinha, eu não sou bom, mas vamos ver Galerinha do YouTube, hoje eu vou jogar Free Fire Galerinha, me chamaram aqui, vamos jogar Jogar uma partida aqui, duo vs duo, eu acho que vai ser assim Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa o like e se inscreva no canal Eu tô gravando, eu não parei de gravar um pouco o vídeo Porque a minha Meu celular estragou Aí porque a minha câmera estragou Aí eu tô gravando com o celular Tá gente Aí viram aqui a tela Vai, quer lutar, quer lutar, quer lutar Quer lutar, quer lutar Meu amigo Gabriel, Gabriel Lá em Mil Meios 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 Pulei, caiu, 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 pega, 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 pega E aí a rama Aí a mochila Pulei, caiu, 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 caiu Pulei, caiu, caiu, caiu Pulei, caiu, 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 caiu Pulei, caiu, 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 caiu Pulei, caiu, caiu, caiu Pulei, caiu, 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 caiu Pulei, caiu, 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 caiu Pulei Pulei, caiu, caiu Pulei, caiu Pulei, caiu Pulei, caiu, 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 caiu, caiu Pulei, caiu, caiu Pulei, caiu, caiu Pulei, caiu, caiu Pulei, caiu, caiu